Olá, tudo bem, amiga? Nossa, quanto tempo que nós nos vemos, né? Nossa, que saudade escutava de você. Tô tão feliz que hoje, finalmente, podemos nos encontrar depois de tantos meses, né? Nossa, que alegria. Bom, amiga, tô tão feliz que, além da gente poder se encontrar hoje, a gente vai pro, como posso falar, pra festinha de poucos e artifícios, né? Que vai tendo perto da nossa cidade. Tô super feliz. E você vai me maquiar e eu vou te maquiar. Nossa, que legal. Tô tão feliz. E eu trouxe algumas coisinhas. Eu trouxe nessa sacola. Aqui, ó. Bom, tá aqui dentro dessa sacola. Tem algumas coisas que já deixei fora, né? Mas, primeiramente, eu vou te mostrar as coisinhas que eu tenho. A maioria das coisas que eu tenho que você já conhece, né, amiga? Mas, uma coisa que eu mostrei, acho que uma vez só pra você, que essa bolsinha aqui que eu ganhei na revista, ela é muito fofinha, né, ó? Ela é da Hilakumar, assim, ó. Aqui é a frente dela. Bem fofinha, né? E dentro dela, tem praticamente as coisas que você já conhece. Tem aqui, né? A única coisa de diferente que deve ter aqui, eu acho que deve ser esse lip balm. Tá marcando o Water Lip. É, 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 mento lá, tom. Esse daqui, ó. Protetor labial, né? Filha de água. Bem legal, né? Tem esse produto, esse, não posso falar, lapiseira. Seria pra sobrancelha, né? Hoje eu não tô usando, mas eu todo dia usei. Que é, assim, ó. Aqui, essa parte aqui seria o pincel, né? Essa parte aqui seria o pincel. Essa parte aqui é a lapiseira, né? Você vai contornando aqui. Você vai desenhando essa sobrancelha. E o que eu... Esse daqui eu não usei ainda, mas o que eu usei foi essa parte aqui, ó. Que eu gostei. Que ela seria, como posso te dizer, uma sombra. Que esse daqui é o pincelzinho dela. Aí você vai preenchendo, assim, né? Você vai pintando. Essa parte eu gostei bastante. E essa daqui é a marca dela. Eu não sei se seria esse. Key Palette. Não sei se seria essa. Mas é muito bom. E ela tá marcada que é... Um dia. Tatuagem. Seria esse daqui, né? Durou o dia inteiro, no caso. Eu não sei se é prova d'água, mas... É... Diz que dura um dia, né? Eu testei algumas vezes, mas eu gostei até. Gostei. Mas é... Tô acostumada mais com lápis, né? Como você sabe, né, amiga? Aí tem mais esse lápis aqui, ó. Dessa marca Majolica Majorka. Que ela tem uns brilhinhos preto, amiga. Não sei se você vai conseguir ver. Tem uns brilhinhos preto muito lindo. Eu sei, outro dia também. Hoje eu não tô usando. Mas ela... Você vê os brilhinhos dela e é muito lindo. Esse preto aqui, ó. Majolica Majorka. Muito bom, amiga. Esse daqui, se você quiser, faça em você também. O restante, amiga, você já conhece as coisas que estão aqui. Tem creminho de mão, né? Essa base aqui, é o Cushion, né, no caso. Eu sou apaixonada. Essas coisas que você já conhece, né, amiga? Aí dentro dessa sacola tem outros produtinhos. Eu vou começar a te mostrar a esponjinha que eu comprei tu tá, isso. Não me engano é total, isso que eu comprei. Essas esponjinhas aqui, ó. Como você pode ver, amiga, tem vários formatos de esponja, né? Além das cores diferentes, tem vários formatos também, ó. Por exemplo, essa daqui é bonitinha. Essa daqui já é mais triangular, né? Pra você... Não tem como fala. Pra rosto inteira, sabe? Pra rosto inteira, pra... Todas essas partes. Pra rosto inteira, tá rosto. Essa daqui, ó. Eu tô super amando e é bem macia, sabe? Nossa, aprovadíssima. Isso, bonitinha. A primer, eu vou usar esse daqui, né, que eu sou apaixonada, que é da Tony Moly, né? Que você já conhece. Vou usar essa base, é, pra assinar esse primer. Aí, amiga, se você quiser algo mais leve, assim, tem esse CC Cream, que ele tem filtro solar também, né? Além da corzinha que ela tá na pele. Esse daqui eu não usei ainda, mas se você quiser, eu posso passar em você sem problema. Algum, tá na caixinha ainda, ó. Ó, tá aqui dentro da caixinha. Tem também esse daqui, que é a Cushion, né? Que é da Disney, é do Monsters. Que é esse daqui, né? Se você quiser, eu posso passar ele em você também. Ele é assim, ó. Você vai pegando produtinho, e é maçã no sinústum, né? E eu gostei bastante. E fora que tem um cheirinho maravilhoso, amiga. Maravilhoso. E você tem preferência por algum, amiga, ou algum desses dois? Esse daqui, tá bom? Então, eu vou passar esse em você. Porém, antes, eu vou passar esse primer, tá? Então, eu vou passar aqui em você. Então, eu vou passar em você também, tá? Licença, amiga. Vou passar mais um pouquinho, tá? Prontinho, amiga. Passei o primer em você. Agora, eu vou passar esse Cushion, né? Essa base aqui, em você. Sente o cheiro pra você ver, amiga. Nossa, que cheiro maravilhoso. Gostoso, né? Nossa, que cheiro maravilhoso, meu Deus. Vou passar em você também, cara. Tchuk, 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 tchuk. Tchuk, 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 tchuk. Pronto. Essa pele é tão linda, amiga. Eu nem preciso passar essas coisas. Tão linda. Amiga, eu vou te mexer um pouquinho, tá? Pronto, amiga Próximo, deixa eu ver Eu vou passar sombras Seus olhos lindos Que tá aqui, né? Eu fiz os produtos Seus olhos lindos 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 Então, amiga, pode botar suas sombras nos seus olhos E hoje eu trouxe essa palitinha da Miss Rosel Lindo, né? Parece uma maleta Nossa Que sombras lindas Mais cheirosas Meu Deus E as cores são lindas, né? Meu Deus E ela parece uma maleta, né, amiga? Tão linda desses detalhes Bem somente Tão linda, né, amiga? Então, eu vou passar a sombra em você, tá? Eu vou esfumar primeiro Qual a cor você quer, amiga? Como a gente vai à noite, né? Vai estar escuro À noite, né? Vai estar escuro Então Você quer que eu possa mostrar um pouco mais escuro nos seus olhos? Sim Certo? Essa roxinha escura Tá bom Então eu vou passar essa roxinha escura E eu vou passar, sei lá Deventar Será que isso não se combina? Acho que combina, né? Vou passar esse com esse, tá? Tá? Então eu vou passar essa escura primeiro Toca, 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 toca Deixa só essa, amiga Então eu vou passar, tá? Tchau Vou passar essa roxinha escura Tchau 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 Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki. Tuki-tuki-tuki. Que tão linda, amiga. Agora vou pegar esse pincel aqui da... Daquilo boletinha famoso da Naked. Vou pegar esse rosto então, tá, amiga? Fecha os olhos, amiga! Tu-qui-tuki-tuki-tuki-tuki. Deixa eu limpar um pouquinho que caiu aqui, tá, amigo? Olha o passadinho, ó. Prova também. Está linda. Está muito linda. Deixa eu passar um pincelzinho aqui, caiu um pouquinho aqui debaixo do meio dos seus olhos. Deixa eu ver um pincelzinho. Eu estou sem aquele pincel. Para mentir, eu vou passar esse pincel mesmo, tá, amiga? Aqui, aqui debaixo dos seus olhos, tá? Que caiu um pouquinho aqui. Pronto. Prontinho, amiga. Então, eu estou com uma coceira aqui, não sei porquê. Eu vou passar o Corvex. Para passar nos seus lindos cílios. Esse Corvex aqui que eu tenho, que eu amo. Esse daqui, acho que se eu não me engano, eu comprei no Taiso também. Mas é muito boa. Então, eu vou passar nos seus cílios, tá, amiga? Aqui para baixo os olhos. Pronto. 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 Agora eu vou passar essa máscara de cílios da Maybelline Que é muito boa e eu amo essa marca, amiga Você também, né? Então eu vou passar, tá, amiga? Vou passar aqui nos seus cílios, amiga Mais um pouquinho, ó Agora eu vou passar nos cílios de baixo também, tá, amiga? Nossa, amiga, que lindo! Os cílios ficam muito lindas, essa máscara A máscara é boa, mas os cílios também são perfeitos, sabe? Muito boa, né? Amiga, vou passar esse coetivo aqui É da Skin Food, que é muito boa, né? Essa marca aqui, ó Tem folagem linda também Tá marcado Banana Concealer Stick Isso daqui Vou passar aqui nos seus olhos, tá? Tinha que dizer abaixo aqui nos seus olhos Prontinho assim, ó Aí você gira, ó Aí ela sai, ó Muito boa, né? Vou passar aqui, tá, amiga? Vou passar um pouquinho aqui, que tá vermelho, tá? Certo? Pode ficar relaxada, amiga Pode dormir se você quiser Tá bom, toma umas batidinhas de leve, tá, amiga? Taki, 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 taki Taki, 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 taki Certo? Ai, que bom, amiga Que mais? Eu vou passar esse gloss na sua boca Esse aqui tá marcado Chocolate Ele tem o cheirinho de chocolate, amiga Tão, tão gostoso, ai Ah, eu vou passar aqui em um desses lápis então, tá, amiga? Vou pegar mais um pouquinho aqui Parece morango, né, amiga? Certo? Vamos limpar um pouquinho de boa, tá? Pronto, tá linda, perfeita, amiga Não poderia faltar blush, né, amiga? Passar blush Esse daqui é do Tyson que eu comprei Acho que era do Tyson Aliás, sim, ela tem bolagem linda, né, amiga? Ela é de trezinha, amiga E tem essa almofadinha que é super macia Ela tem uns brilhinhos, ó, tem uma cor muito bonita, ó Vou passar um pouquinho na minha mão pra você ver Acho que eu peguei muito Ela é rosinha, ó Ela é rosinha Ó, tem uns brilhinhos também, ó, bem legal, né? Vou passar então nessa bochichinha, tá? Vem cá Andar nothin' Do jeito, né? Do jeito, do jeito, do jeito, do jeitoviro Vou dar umas batidinhas com essa esponjinha, tá? Ai, amiga, gostei Você ficou tão linda Você já é linda, ficou mais linda ainda Fica bom, amiga Pra finalizar Fazer mais duas coisinhas E uma é pentear seus lindos cabelos Pentear seus cabelos, tá, amiga? Ai, amiga, desculpe, tinha o cabelo meu Desculpado Eu amo seus coros Eu vou passar na seus cabelos Ah Esses cabelos são tão lindos, amiga Sério Eu também posso, tô fazendo hidratação uma vez por mês agora Por isso tem cabelos tão lindos Tão brilhantes Tão lindos seus cabelos, amiga Agora que eu perdi seus cabelos Eu trouxe esse perfume aqui, ó Que é dela, né? Que é da Tare no Kare Akemi Linda ela, né? Eu vou passar perfume dela Dela em você Eu achei muito gostoso Dedinho Nossa, achei a embalagem tão linda Que eu não vou chegar fora Dela Olha aqui Ela é toda rosinha, ó Ela é toda rosinha, toda bem delimbradinha Por dentro, amiga Ela é assim, ó Amiga do céu Que cheiro maravilhoso Ela é assim, ó Nessa embalagem aqui, ó Dedinho Embalagem super linda Delicada, meu Deus Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Coisa mais linda Cheia de graça Com esse lacinho Então, meu Deus Ai, que delícia Vou passar em você, tá, amiga? Você gostou? Sente o dia pra você ver É bem docinho, né? Nossa, é uma delícia Você gostou? Você gosta de perfume doce também, né? Então, vou passar em você, tá, amiga? Imagina, amiga Pode ficar com você esse perfume, tá? Tô de presente pra você Pode ficar Vou colocar essa embalagem linda pra você Levar de presente pra sua casa Aqui, ó Pra você de presente, amiga Imagina de nada Tá, é isso, amiga É, como você sabe, né? É, minha maquiagem que eu faço É bem simples Super mega simples Mas eu fico feliz Que você tenha gostado do resultado E quando você vai me maquiar, né? Isso é tão belíssimo Só que eu vou lavar meu rosto, né? Pra tirar Eu tava na rua Tava pra tirar sujeira, assim, do rosto E pra ficar com a pele Pra ficar com a pele Um pouquinho mais melhor Pra você maquiar, né? Eu vou lavar o rosto E vou deixar a maquiagem em suas mãos Dessa vez, né? Então era isso, amiga Então eu vou lavar o rosto E eu vou vir aqui Depois pra você maquiar, tá bom? Então tá, amiga Boa, então tá Beijinhos, amiga Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau